O que é netarazinho no banho, que água demais, olha aquele doido ali, que o carro pela metade de água, que acima ele bateu o motor, o carro já tá afirmaçando já, a placa já tá caindo, é, esse é doido, esse é doido, o que tá afirma, né, é, olha a placa, olha a placa, esse é guerreiro, tá passando o carro aqui, olha, agora é essa aí não, essa aí, você faz a barata mesmo,